Um homem foi espancado até a morte dentro de um bar no conjunto São Lourenço, zona sul de Londrina, foi ontem à tarde. A vítima não tinha passagens pela polícia e o motivo do crime pode ser uma briga em família. Lauro da Costa Manso Júnior foi encontrado morto ao lado da mesa de sinuca de um bar. De acordo com a polícia civil, antes de ser espancado, a vítima de 41 anos teria discutido com outra pessoa. A vítima estava em um bar, chegou um outro indivíduo, ele sentou na mesa junto com ele, depois teve uma discussão. Infelizmente a vítima foi agredida, espancada até a morte e acabou em óbito no local. Havia mais pessoas no local e foi isso o relato das testemunhas. Lauro não tinha passagens pela polícia. A motivação para o crime ainda é incerta. Há comentários que a motivação seria uma questão ou comercial ou passional. A pessoa não está em aberto, né? É sempre importante a população colaborar com demôncias através do 181. Ou o WhatsApp, que é o 33291835. O WhatsApp para nós é bem mais rápido, também é de uma forma sigilosa, só que é bem mais simples a divulgação através do WhatsApp. O Instituto de Criminalística esteve no local e constatou que os ferimentos em Lauro se concentraram na região da cabeça. Bastante sangue ao redor dela e lençóis concentradas na região da cabeça. Aí o detalhamento das lesões será feito no Instituto Médico Legal e realmente fora isso, nenhum outro vestígio no local. As lesões não estão muito definidas, como se fosse um tiro ou uma facada, são lesões mais espalhadas. Mas quando é esse tipo de ocorrência, se for um espancamento, as lesões são mais difíceis de ver. Assim, é olho nu, é necessário o exame do... é necessário e mais importante ainda, né? O exame do médico lá no IML.